Olá, telespectamores! Olá, telespectamores! E está no ar o plantão extraordinário do Jornal do Quintal. Com a extraordinária notícia, o Quintal da Cultura está começando. É, começando com muita brincadeira, muita diversão e alegria e novidades para toda a família. E também trazendo a previsão do tempo para todo o país. É com você, Doroteia. Já sou eu, quando... Ih, já sou eu! Muito bem! Oi, pessoal! A previsão de hoje é de uma enxurrada de beijos para todo mundo que está aqui na região sul do Brasil. Muitos beijinhos! Beijinhos também para quem está aqui na região sudeste! Doroteia, não é para mandar beijo, é a previsão do tempo. A previsão do tempo! E tempo muito bom! Um lotado de beijinhos para quem está aqui na região centro-oeste! E também muitos e muitos beijinhos para quem está aqui na região norte do Brasil! Ah, e beijos também para quem está na região nordeste! Aqui, ó! Exatamente, exatamente! Beijos para todo o Brasil! Isso, sem dúvida! E voltamos a qualquer momento com mais informações! É, e com a previsão do tempo, se a gente encontrar outra moça do tempo, né? No vídeo do tempo, que é isso! Ah! Ai, hashtag sobre todos, Doro.